A caminhada pelas ruas de vários bairros da cidade começou nas primeiras horas do último sábado. Acompanhados por um carro de som, cerca de 150 voluntários, sendo crianças, adultos e também idosos, percorreram diversos locais arrecadando os donativos. A ação Maçonaria Solidária foi organizada por maçons das lojas Fraternidade Universal nº 8 e Vigilância e Progresso 88 de Linhares, além de entidades paramaçônicas formadas por rapazes da Ordem Demolay e as Meninas do Arco-Íris. As esposas de maçons foram representadas pelo departamento feminino das lojas. O venerável da loja Fraternidade Universal nº 8 explicou o objetivo da iniciativa. Nós estamos diante de uma crise econômica e diante do frio mais intenso dos últimos tempos, é o que está previsto. Então, nós unimos para exercitar efetivamente aquilo que a gente prega, que é a solidariedade, é o amor ao próximo. Estamos em campanha, uma adesão total, temos 150 pessoas na rua, diversos carros, rodando quase todos os bairros de Linhares. Estamos tendo uma atenção do povo muito grande e está sendo um sucesso. Para quem não conseguiu entregar os donativos durante a caminhada, ainda é possível contribuir com a ação. Quem não teve a oportunidade de fazer a doação, o São Rafael Material de Constituição é o nosso ponto de coleta ali no centro da cidade, em frente à Ronda Chore. E até o dia 31 de julho a gente vai estar recebendo as doações lá. Quem ainda não pôde doar, a gente está deixando os panfletos também nas casas das pessoas. A pessoa às vezes pega a pessoa ali, não está pronta a doação, mas pode ir lá. Até o dia 31 de julho a gente está recebendo alimentos e agasalhos.